O tema da nossa mensagem é Igreja, a Grande Família. Essa família é muito unida. Quem nunca? Eu acho que esse cara, ele devia fazer parte de algum GC. E também motorizada. Brigam por qualquer razão. Até por comida às vezes briga. Esse cara com certeza frequentava algum GC e fez essa música. Então o tema é Igreja, a Grande Família. Lá em Efésios capítulo 2, acompanhem comigo no seu aplicativo, na sua Bíblia ou no nosso telão. Efésios 2, do 11 ao 22, por favor. Efésios capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 22, vai falar assim. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, sem futuro nenhum. Era o famoso sem futuro esse povo aqui. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fortes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio à inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que, dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, um novo povo, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E, vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também ao que estavam perto. Porque, por Ele, ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Repita comigo, família de Deus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Família. A família é uma instituição estabelecida e criada por Deus. Bíblicamente, é constituída por um pai, uma mãe e filho, ou filhos. Do mesmo modo, a Bíblia apresenta uma estrutura e modelo funcional, onde o marido tem suas funções, onde a mulher tem suas funções, onde os filhos, ou o filho, tem suas funções, mas nenhuma dessas funções vão contra a outra. Essas funções, pelo contrário, elas cooperam umas com as outras, são funções colaborativas. Todas essas funções são baseadas em amar, respeitar, cuidar, aconselhar, proteger e liderar. Isso é uma família funcional, saudável e bíblica. A narração do que acabamos de ler, do livro de Efésios, aqui agora, ela vai contar basicamente o seguinte, talvez algumas palavras, algumas expressões sejam desconhecidas por alguns. Mas o que que Paulo está escrevendo agora aqui, essa carta aos Efésios, à igreja de Éfeso, ou em Éfeso, ele está falando o seguinte, gente, é o seguinte, vocês eram um povo sem futuro. Outrora, vocês estavam lá no mudão, sem Deus do mundo, ele falou. Ou seja, estavam totalmente perdidos. Vocês eram chamados incircuncisos, pelos que eram circuncidados. Sem futuro, sem Cristo, sem Deus do mundo, perdido. Mas, aí ele contrapõe. Por que ele está falando isso? Porque o povo de Éfeso não era um povo judeu, eram gregos. Ou seja, adoradores de Zeus, e não do Deus que eu e você chamamos de pai. Então, para os adoradores de Zeus, ele está falando, gente, vocês são gentios, incircuncisos, sem futuro, perdidos no mundo. Mas, daí, agora, veio Jesus, há pouco tempo, 60 anos antes, mais ou menos, quando foi escrita aqui a carta, veio Jesus, e com ele, ele fez dos dois povos um, que povos? Judeus e gentios, o qual, os gregos estão inclusos no meio dos gentios. Jamie, o que é gentios? Tudo aquilo que não é judeu. Egípcios, fenícios, tudo, 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 não é judeu, o resto é gentio. Então, ele está falando, agora Jesus veio, e ele abriu um caminho, o qual vocês não tinham condição, gente, vocês não eram no povo de Israel. É isso que ele está falando, vocês estavam longe de Deus. Daí Jesus veio, abriu um caminho, e através da cruz, na carne dele também, através da carne dele, agora vocês têm acesso, porque ele fez dos dois um só. Ele uniu os dois povos, judeus e gentios, ambos os povos, em um só, em um só espírito. E agora todos nós somos família de Deus. É isso que ele está falando, família de Deus. Olha, vocês podiam ser antigamente família de Zeus, mas agora Jesus veio e mudou, vocês são família de Deus. Existe um Deus que é pai, um Deus que é próximo, e através de Jesus nós temos esse acesso. Resumindo, é isso que Paulo está falando aos gregos que moravam na cidade de Éfeso. Essa é a narração dessa carta. A narração da história vai mostrar um Deus também que é família. Um Deus que vive em comunidade, um Deus que é pai, um Deus que é filho, e o Deus Espírito Santo. A história vai mostrar que o plano de Deus sempre foi ter uma grande família. E ele vai começar isso aonde? Adão e Eva. Então, a primeira coisa que Deus faz na terra é uma família. Ele planta tudo, cria tudo, e ele falou, rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa aqui para dominar, para governar, para exercer autoridade sobre tudo isso. O que ele cria? Adão e Eva. Uma família. Ele cria no Éden, e ele começa o seu projeto. Só que Deus, ele começa o seu projeto, e todos nós sabemos que o pecado entrou no mundo, e tudo isso se desfez. O homem foi incorruptido, a ideia de família foi corrompida, tudo isso foi desfeito. O pecado entrou e manchou todas as coisas, a criação, a natureza, o homem em si, agora por isso que todos nós nascemos em pecado. Só que Deus, ele não para por aí. Deus tem um plano que não termina em Adão e Eva. Isso não pegou Deus desprevenido. Deus, gente, não tem plano B, tipo, ah, vou criar Adão e Eva, pecou, eita, e agora? É caro, tem que criar um plano B. Gente, Deus não tem plano B. Deus tem um plano só, e ele sabe muito bem, sempre soube aquilo que ele estava fazendo. Então, depois de Adão e Eva, Deus continua, e agora vai escolher um homem em sua família. Quem? Noé. Ele achou graça em Noé, que a Bíblia afirma. Então, ele olha para Noé, acha graça, e ele não salva só Noé, ele salva sua família. Os três filhos, as esposas dos filhos também. Então, todo mundo vai para a arca e ele salva. Depois do dilúvio, ele vai escolher um homem chamado Abraão. E aqui começa a nossa história também. Nós viemos de lá, de Abraão. Somos descendentes de Abraão. Então, ele escolhe Adão e Eva, ele escolhe agora também Noé, e agora ele escolhe Abraão. E em Abraão, Deus vai fazer uma promessa, eu poderia colocar até várias promessas. Ele promete uma terra, que ele dá essa terra para os descendentes de Abraão, que hoje é a região de Israel. Ele vai prometer também um descendente para Abraão. E o descendente não é Isaac, se você pensa. Porque se fosse Isaac, nós teríamos que dividir, nós teríamos que ter toda uma argumentação teológica para dividir tudo com Ismael. E Ismael não é filho da promessa. Ismael é filho da escrava. E Gálatas vai falar disso, e isso é outra história. Mas vem da linhagem de Abraão, Isaac. Mas o que ele promete para Abraão, esse descendente, é Jesus. E Paulo também vai falar isso em Romanos e Gálatas. E o descendente que viria para redimir o povo era Jesus, descendente de Abraão. Jamie, como é que eu posso saber disso? Mateus capítulo 1, lê a genealogia de Jesus. Você vai encontrar nome por nome na genealogia, quem fez parte até chegar em Jesus. E você pode ver isso com muita clareza. Então ele promete para Abraão, terra, um descendente, e falam que todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão também. E tudo isso se cumpre, e cumpre definitivamente em Jesus. Então, a gente pode ver Deus escolhendo Abraão. De Abraão nasce Isaac, e ele tem sua família. Depois vem Jacó, e ele também tem sua família. De Jacó, ele vai ter 12 filhos. Falando de 12 homens, teve mulheres também. Ele vai ter os 12 homens, e desses 12 homens, nascem as 12 tribos de Israel. E dessas 12 tribos de Israel, vai nascer então agora aqui o povo israelita. Agora, Deus tinha escolhido o homem, Abraão. Depois, Deus continua com Isaac. Deus caminha mais um pouquinho em Jacó. E agora, Deus expande essa grande família através de Jacó, que agora é o povo de Israel, os israelitas. Ou os hebreus também, como são conhecidos. Essa família cresce, essa família é liberta ou libertada do Egito. E você vai conhecer, ao longo da Bíblia, essa história. Eles vão caminhar aí por muito e muitos anos. Então, Deus passa a ter agora uma grande família, um povo, uma nação, chamada Israel. Vale lembrar, gente, se você talvez é novo na fé, você não sabe. Israel, nós estamos falando da mesma pessoa de Jacó. Jacó, Deus escolhe Abraão, Isaac e Jacó. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Israel agora tem seus filhos, tem as 12 tribos, e as 12 tribos expandem a população. Nasce a nação de Israel. E aqui que eu quero chegar com você. Jamie, como acontece essa transição? Porque eu estou te afirmando que a família de Deus não é a igreja. Aqui não é ainda. Não é todo mundo, ah, Deus, todo mundo. Todo mundo não. Você é israelita? Você é descendente de Abraão? Você é circuncidado? Se você for, você faz parte do povo de Deus. Mas se você não é, você é um gentil. Você devia ser um grego, cananeu, corintiano, alguma coisa. Mas não é de Deus. Não é. Então, eu quero chegar aqui com você. A família de Deus, até que nessa altura do campeonato, chama-se Israel, essa nação. Efésios, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 13. Portanto, lembrai-vos que outrora, antes, vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisos ou incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos. Quem se intitulava isso? Os judeus, os israelitas, que tinham um pacto. Foi um pacto que Deus fez com Abraão. Vocês eram circuncidados na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. E estranho as alianças da promessa. Não tendo esperança e sem Deus. Gente, sem Deus no mundo é sem futuro. Segundo a linguagem de Amy, hoje atualizada, tendo esperança e sem futuro. Eu colocaria assim, no incrível intelecto, traduzindo uma Bíblia, eu colocaria sem futuro ali. 13. Mas agora, em Cristo, o que ele está falando para os gregos? Vós, que antes estáveis longe, fortes aproximados pelo sangue de Jesus. Então, ok, eu falei que Deus tem uma nação, Israel. Passam-se os anos e o Velho Testamento vai narrar isso para você. Gente, quando Jesus chega, os judeus que estão esperando por isso, tem as promessas, os profetas, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Oséia, Joel, Amós, Obadias e tantos outros profetizaram acerca do Messias, do Salvador que viria. Quando ele veio, adivinha o que aconteceu? O povo não o recebeu. João capítulo 1, versículo 11 e versículo 13. Versículo 11 ao versículo 13. Jesus veio, glória a Deus, Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quem eram os seus? O povo de Israel, os judeus agora. Todo esse povo que Deus escolheu, as tribos que eu falei, esse povo, quando Jesus veio, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Deus está expressando claramente que sempre foi o plano dele, expandir a sua família. Ou seja, você nunca esteve fora do projeto de Deus. Deus nunca foi o plano, ah, vou ficar só com Israel, esse é meu povo, acabou, fecha para todo mundo. Gente, não. Tudo, Deus tinha um plano. Todas as coisas já tinham arquitetado. Ou seja, escolher os gentios não é o acaso. Mas a inserção dos gentios na família da fé, na família de Deus, é plano não do homem, mas é plano do próprio Deus. Então, se você está aqui hoje, se você pode participar em comunidade, dessa igreja, se você é co-participante das promessas de Jesus que ele tem para todos nós, não foi da sua vontade, mas foi da vontade de Deus. Então, eu quero que fique claro isso. Então, a partir do momento que Jesus chega, ele começa a fazer com que a família cresça. Agora, antigamente, a família era o povo de Israel, e Jesus vem agora abrindo esse caminho para que eu e você, nós, gentios, brasileiros, sul-americanos, europeus, todo o resto dos povos, pudessem ser inseridos na família de Deus. Então, agora nós estamos falando aqui, a família não é mais Israel. Agora, a família é todo aquele que o recebeu, que criou no seu nome. Está claro aqui? Então, agora o grego pode aceitar. O judeu também pode aceitar. Agora, gente, todo mundo pode aceitar. Eu e você, nós, a gente pode crer no nome de Jesus. A gente pode aceitar o nome de Jesus. E quando nós cremos o nome de Jesus, nós somos feitos filhos de Deus e automaticamente inseridos na sua família. Igreja, a grande família. Não esqueça desse tema. Agora, a representação da família de Deus é a igreja que Cristo veio estabelecer. Lembram que eu falei que Israel era o povo? Vamos acompanhar agora em 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais... Gente, você podia pensar, mas nação santa, o povo eleito é Israel. Vós, sim, que antes não erais povo. É para nós. É para os gentios. Era para o povo que não tinha acesso. Era para o povo que não conhecia Deus. Era para os romanos. Era para os gregos essa palavra. Vocês não eram povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Família. Agora, quando Cristo vê, ele consuma tudo na cruz. Ele estabelece a sua igreja. E agora, quem antigamente a família era o povo de Israel, agora a família de Deus é a igreja. Então, quando alguém aceita Jesus, quando alguém se torna filho de Deus, quando alguém faz parte, quando alguém é descendente de Abraão pela fé, justificado pela fé em Cristo Jesus, Jesus, eu e você, somos parte da igreja de Cristo. E somos parte da família de Deus. Porque nós chamamos um aos outros de irmãos. Irmãos, irmãs, porque Jesus veio, ele pagou o preço que tinha que ser pago. E Jesus, gente, ele não é pai, tá? Só para deixar claro, para não confundir aqui as informações, Jesus não é seu pai. Jesus não tem essa nomenclatura de uma paternidade. Pai é Deus, pai. Jesus é o papel do nosso irmão mais velho. E a Bíblia fala que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Porque Jesus abriu esse caminho. Porque ele é o primeiro, a primazia, o primogênito. Agora a gente pode chamar os outros de irmãos. Vini, eu posso chamar de irmão agora. Por causa de Jesus. Então, você crê em Jesus, eu crê em Jesus, nós somos irmãos. Aquilo que nos une, Vini, é muito maior do que aquilo que tenta nos separar. Agora, a igreja é a família de Deus através de Jesus. Tá, James, se a igreja é a família de Deus, então, a gente tem que pensar a igreja numa perspectiva de família e não numa perspectiva de empresa. Aqui não é aglomerado de gente para trabalhar, prestar serviço e lucrar alguma coisa, não. Essa não é perspectiva. A perspectiva de família aqui, de igreja, é família. É esse modelo que Deus deixa bíblico. Família não é empresa. Família, igreja não é empresa. Igreja é uma família. Essa é a ótica de Deus. Você tem duas coisas que representam muito bem uma família, gente. É casa e mesa. Ou melhor, uma família em casa, sentada à mesa. Isso representa muito bem uma família. Casa, gente, é pertencimento. Casa é fazer parte. Casa é acolhimento, é aconchego. Eu faço parte, eu moro naquele lugar, é minha residência. Eu durmo ali, eu tenho paz, eu tenho um sossego naquele lugar. Eu sou acolhido naquele lugar, é minha casa. Mesa significa partilha, dividir o pão. Eu partilho, eu entrego para a Vitória, para o Bruno, para o Tiago, para a Clara. Eu partilho tudo na mesa. Eu partilho o meu coração na mesa. Então, eu abro as minhas dificuldades na mesa. E diante da mesa, eu sou curado. Diante da mesa, eu sou restaurado. Diante da mesa, eu vou dar risada com a minha família em casa. Diante da mesa, eu vou dar alguma notícia triste, mas eu vou ser abraçado, porque eu estou em casa e sentado na mesa. Essa é a perspectiva de igreja, de família estabelecida por Jesus. Não um pouco, mas muitas vezes, Jesus vai estar em casa e nas mesas, nos evangelhos aqui, partilhando o pão, dividindo o pão, compartilhando o evangelho e por aí vai. Só que também nós sabemos, gente, que casa, família, mesa, de certa perspectiva, é um sinônimo também de passar uma raiva. É sinônimo de faltou uma paciência ali. É sinônimo de, cara, não foi legal isso que você fez. Mesa, casa, família, é sinônimo também de você, sabe? Você guarda aquele doce na geladeira para quando você chegar do trabalho, você quer tanto aquele doce. Quando você abre a geladeira, sedento por aquele doce, o doce não está lá. Um mistério aconteceu, gente. O sobrenatural aconteceu com aquele doce. Isso é família. E você, gente, monta ali uma CPI para descobrir quem foi que catou aquele doce. Isso é sério. Então a gente sabe que família tem desavenças. Família, gente, tem muitas. Gente, nossa, eu já passei cada raiva, eu já passei umas raivas dos meus irmãos. Eu tenho três irmãos, gente, mais velhos ainda. Eu já passei algumas raivas nele quando eu era menor. Eu estava lembrando de algumas hoje. Misericórdia, Deus. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Só que a gente não só passa quando a gente sofre raiva também. A gente é alvo dessa raiva. Ontem, eu estava já... Foi um dia bem difícil, ontem, no sentido de tempo, correria, trabalho. A gente chegou à noite, foi para o Feras. Se você não conhece o Feras, é o Ministério de Adolescentes aqui da igreja. Qual eu, a pastora Sara, lideramos lá. E a pastora Sara estava ministrando ontem. E a gente vai revezando com o Joshua e tal. E, cara, ela estava pregando esse menino, gente. Ontem, ele estava, assim, impossível. E ele estava impossível. Ele não queria ficar comigo, e chorando. Eu falei, não, aí você faz tudo. Levanta, joga. O menino, meu Deus, você inventa um monte de coisa. Chegou o momento que ele não queria. Ele só chorava, espermeava. E eu lá atrás na sala, assim, ó. Bora, embora, bora, bora. Que cara, já deu aqui. Gente, e ela demorou mais lá. E tinha que pregar. Gente do céu. Chega uma hora que a pastora foi embora. E eu, na minha cabeça, Jesus, vou ministrar amanhã. Eu vou falar de família, Deus. Espírito Santo, eu vou falar de família amanhã. E esse menino no carro, o que foi, filho? Ele, ah, escândalo. Eu falei, pronto, gente. Eu falei, o que foi, cara? A gente aparecia dois adultos. Quer dizer, duas crianças, né? Não sei o que era. Aí eu falei, cara, o que foi? Está tudo bem e tal. Eu falei, meu Deus. Aí a Sarah acabou, falou, pega esse menino. Vamos embora para casa. Bora, ó. Amanhã ninguém me chama, que eu estou cansado. Eu preciso concentrar e tal, e tal. Aí eu deitei na cama. A Sarah foi botar ele para dormir. Eu falei, Deus. Família, né? Bem legal o tema da mensagem amanhã. Aí eu lembro que o Lucas estava no ensaio do teatro. Quem está no teatro aí? Alguém vai passar do teatro aí, ó. São crente, viu? Que o povo estava aqui o dia todo na igreja. Aí o Lucas chegou do ensaio do teatro. E foi ele e a Sarah preparando alguma coisa para comer. Eu deitado, né? Eu não queria nem sair da cama. Falei, cara, eu quero ter o meu momento aqui e tal. Eu falei, meu Deus, cara. Que feio, né? Vou ter que pedir perdão até para o Joshua. Porque eu estava estressado no carro com a Sarah, o Joshua, o Lucas. Aí eu tive que levantar, levantar da cama. Falei, gente, ó. Eu não vim só para comer com vocês, não. Eu vim para pedir perdão. Falou de paciência e tal. Desculpa. Não, está tudo bem e tal. Hoje de manhã o Joshua acordou. Ele sempre acorda rindo já. Eu falei, filho, perdoa o papai. Aí ele deu uma risada. Eu falei, eu acho que ele perdoou. Eu acho que está tudo certo agora. Por que eu estou falando isso? Gente, família. Esse foi o meu testemunho de ontem. Mas você pode encontrar outras coisas. Família. Só que quando a gente pisa na bola, ou quando alguém pisa na bola com a gente na família, eu não saio trocando de família por aí. Por que eu trato a igreja da mesma forma? Não é família? Ou a perspectiva empresarial? Eu vou pedir demissão. Ah, mas eu servi, eu faço isso, eu já ajudei e tal. Ou seja, o cara nunca serviu por amor, porque ele guardou os boletos tudo. Na hora que ele saiu, ele entrega. Ah, eu servi, toma esses boletos tudo aqui e paga. Porque eu servi, eu servi tantas horas, eu fui na recepção, eu bati foto, eu fiz story, eu toquei, bateria. Pô, tinha que usar bateria, né, Kevin? Troquei violão, vou usar outra coisa, eu cantei. Ou seja, a pessoa nunca serviu por amor. Ele estava servindo e guardando o boleto. Porque depois ele queria a prestação de conta. Ó, pode me entregar tudo. Por que na família, essa família é assim? Por quê? Gente, nós sabemos que no convívio com a família de sangue vai existir o climão. Existe, tem dia que não está legal, tem dia... Os casados aqui, já teve algum climão entre os casados aqui? Ó, que Deus abençoe os casados. Deus abençoe vocês, derramando graça. Toteiros, casem para vocês experimentarem o climão. É algo assim, sobrenatural. Sério, sobrenatural. É um trem que te amadurece, sabe? Tira o seu melhor e o seu pior ao mesmo tempo. Você descobre que você é pior do que você imaginava. Mas Deus dá graça, Deus trata, Deus manda alguém para ajudar, para aconselhar. Isso é muito bom. Amor, te amo. Tá? Te amo. Então, nós sabemos que tem climão na família. Gente, tem climão na família de Cristo também, é uma família. Lembre-se disso. A perspectiva de igreja é família. Não é diferente aqui. Ou seja, tem muita gente aqui buscando amadurecer. Tenha paciência com quem é imaturo. Ei, aos irmãos mais velhos aqui da casa, aos irmãos mais velhos da fé, perdões mais novos. Talvez ele não tenha a caminhada que você tem. Talvez ele não passou as experiências que você tem. Talvez ele não tenha a maturidade que você tem. Ajude a chegar lá onde você está. Tenha paciência. Inclua ele na família. Coloque ele para sentar na mesa. Comece a compartilhar o pão, a alma, a partilhar o coração. Comece a compartilhar experiências que Deus te deu. E faça ele amadurecer. Irmãos mais novos, perdoe os mais velhos que estão aqui. Perdoe os dinossauros da fé que estão aqui. Eu sei que muitas vezes eles pensam que sabem muito, mas praticam muito pouco. Eu sei que o irmão mais velho tem essa síndrome de passar uma vida inteira dentro de casa, julgando saber tudo, mas é muita informação e pouca experiência. Irmãos mais novos, perdoe os mais velhos aqui desse lugar. Eu estou no meio dos mais velhos. Não é porque eu sou líder, é porque eu tenho 30 anos. Minha vida inteira foi dentro da igreja. Gente, já aconteceu tanta coisa dentro da igreja, assim, que vocês não imaginam. Mas nunca deu vontade de isso. Gente, nunca. Nunca fiquei assim um mês, um ano no banco, nada. Vou dar um tempo. Não. Sempre me ouvi. Passei raiva? Passei raiva. Já me passaram raiva? Muita raiva também. Nunca pensei em sair. Gente, eu nunca saí de uma igreja. Às vezes que eu mudei de igreja é porque eu tive que mudar de cidade. Se você não sabe, sou um paraense com medo de açaí, que dança acalipso. Brincadeira, eu não sei dançar. Cavalo manco agora. Então, gente, saí do Pará. Sempre fiz parte da igreja presbiteriana. Amo, amo a igreja protestante. Amo a reforma protestante. Amo, amo a teologia protestante. Amo. Fui embora para a Goiânia chorando porque era na direção de Deus. Mas eu me doava ali naquela igreja. Os meus amigos. Fui para lá. Fui para a Goiânia. Cheguei em Goiânia. Continuo na igreja presbiteriana. Igreja reformada, tradicional. Porém, ainda tem um foguinho lá avivado. Tinha vigília e tudo mais. Gente, passei raiva lá. Mas fui inserido numa família. Quando é que eu saí da minha igreja lá em Goiânia? Tive que mudar para Joinville. Cá estou. Tem quatro anos que eu estou aqui na igreja dos filhos. E há três na liderança da atração. Nunca mudei de igreja. Será que você acha que eu nunca passei uma raiva nessas famílias que eu mudei por aí? Gente, eu lembro que lá em Goiânia eu fazia parte da... A gente chama... Diretoria dos Jovens lá chamava. E eu estava parte dessa diretoria. E lá é por eleição. É quase uma votação o negócio lá. Quase não. É uma votação. Então você chama ali alguns, quem é membro da igreja, tem o direito de votar. E sempre para as vigílias lá, eu ministrava nas vigílias e estava. A gente estava dentro de tudo. Foi um tempo muito especial na minha vida em Goiânia. Então uma das minhas funções era fazer parte da diretoria dos jovens. E daí tinha uma menina, quase uma incircuncisa que tinha lá no meio, que era da igreja. Gente, era lá. Já fazia parte. Já era da casa há muito tempo. E tinha essa votação. Eram cinco na diretoria. Resumindo a história. Tinha que votar para fazer uma nova diretoria. Quatro pessoas dessa diretoria ficaram, saiu só uma. Quem? Eu. Para entrar quem? A incircuncisa. Gente, Deus matando o ego, o orgulho, eu fiquei assim. Cara, não acredito que votaram naquela menina. Eu fiquei assim. Esse é o sentimento de perder uma campanha política, Deus. Tão pouco voto, eu já fiquei triste. Gente, eu julguei, julguei aquela menina. Ela não tinha um convívio, e era fato, conhecido por todos. Teve uma vez que ela fez uma besteira lá, que não convém falar. Eu, como irmão mais velho, não dependo de função, não dependo de cargo. Chamei ela de lado, de canto. Tratei ela como uma irmã, que é assim que Paulo recomenda Timóteo. Falei, não é legal isso, não é legal. Orei com ela, e a partir daí houve uma melhora. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou bonzão? Não. Estou te falando o quê? Eu estava numa família. Eu me senti totalmente injustiçado naquele momento. Falei, cara, estou aqui direto, pegando junto. E do nada, eu coloco uma grega aqui no meio do negócio. Do nada. Aí, eu fiquei chateado, mas depois eu falei, cara, continuei servindo. Fazia tudo a mesma coisa, sem cargo, sem função nenhuma. Mas por quê? Eu amava estar lá, era minha igreja. É o povo que passa raiva? É o povo que passa raiva, mas era minha igreja. Eu só saí quando, de fato, chegou o tempo, tive que mudar para cá, e teve a despedida para vir embora para Joinville. Então, nós estamos aqui numa perspectiva de família. Então, eu peço paciência aos mais novos que estão aqui na fé. Aos mais novos dessa casa, se você olhou para a cara de um irmãozinho mais velho aqui, que não foi muito, calma, paciência. Deus está tratando ele também. Se você que é o mais velho e viu um mais novo aqui, calma, paciência, porque Deus também está tratando ele. Cada um tem um processo. De repente, tem alguém que está ferido aqui, e você não tem empatia com quem está ferido, porque quem está ferido, às vezes, caminha mais devagar, e você tem uma velocidade diferente. Só que Deus, às vezes, não quer ministrar a velocidade. Deus quer ministrar na sua vida empatia, por exemplo. Então, assim, nós estamos na família, gente. Se alguém roubou ali o seu doce, o brigadeiro da geladeira, calma. Calma aí que a gente resolve, a gente compra outro, daqui a pouco o irmãozinho vai aprender que não pode pegar o doce da geladeira, e por aí vai. Nós vamos ajeitar essas coisas, nós vamos começar a colaborar com tudo isso. Então, Jamie, por que você está trazendo essa mensagem? Porque o atração não é uma escola de teologia. E não faça aqui uma apologia contra a teologia. Pelo contrário, eu amo teologia. Inclusive, estou tentando uma bolsa para entrar agora no mestrado também. Quer dizer, vou tentar agora uma bolsa para entrar no mestrado. Então, eu incentivo você a estudar mais cada dia. Porém, eu não estou aqui para te dar lições teológicas. Eu posso te indicar várias escolas boas que tem. E você vai lá, estuda, faz um curso. Vai ser muito bom para a sua fé, para o seu ministério. Eu estou aqui para estabelecer uma família. Uma família que cresce saudável. Deus tem dado crescimento para a atração e para a igreja dos filhos de forma visível. Tem sido nítido aquilo que Deus tem feito em nosso meio desde 2019, quando assumimos ali. Então, o meu dever aqui é pastorear. Não como ofício que eu não tenho, mas como a função que eu exerço. Então, se Deus tem me entregado isso, eu vou ser fiel nessa função. Eu vou ser fiel a isso. E a maneira como eu posso ser fiel é falar, gente, calma aí, nós estamos no mesmo barco. Tem irmão mais novo, tem irmão mais velho. Então, paciência, calma. E, de repente, você está aqui precisando de uma resposta de Deus para ver se você permanece na igreja ou não. E Deus pode estar ministrando o seu coração agora, falando, o seu lugar é aqui. Deus pode estar falando, calma, tem lugar para você aqui. Mas Deus também pode estar falando, cara, o seu lugar não é aqui. Tudo bem. Não fazemos parte da igreja que amaldiçoou. Agora vai, tu não vai ser próspero lá não, hein? Lá tu não vai ser abençoado. Gente, isso nem existe. Então, se um dia você escutar isso de alguém, fuja. Isso não é saudável. Nenhuma liderança tem direito de fazer isso. Você já é mais, gente, que vitorioso e abençoado em Cristo Jesus. Amém? Então, não adianta alguém, ah, você não vai ser abençoado. Vai, ah, eu quero ir para a igreja X e vai, vai na paz. É de Deus, está no seu coração. Vai, vai na paz. Aqui, aos que estão aqui, aos que Deus está mandando, está direcionando a ficar aqui, eu quero ser fiel àquilo que Ele tem direcionado. E o que eu posso falar é, somos uma família. Nós não éramos parte do povo de Israel, mas nós agora pertencemos à igreja. E a igreja agora é a família de Deus. Então, o Senhor pode estar respondendo ao seu coração, falando que aqui somos uma família. Então, Ele pode estar ministrando ao seu coração, nesse exato momento, eu quero que você feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, se alguma dúvida há, se algum conflito, Deus, se alguma intriga, alguma raiz de armadura há no coração dos meus amigos aqui nesse lugar, eu peço, Espírito Santo, direcione, vá sanando essa dúvida, vá dissipando essa incerteza, Pai, vá dissipando essa mentira e estabelecendo toda a verdade. Que essa casa, que essa igreja, que esse grupo de jovens, ministério de jovens, que o movimento da atração possa crescer de forma saudável nesse lugar. De forma saudável, não perfeita, mas saudável, Pai. Ensina-nos e ajuda-nos a perdoar, a crescer, ajudar alguém a levantar que está caído, a caminhar, Deus, a visitar, a acolher, a receber, a não julgar, a tratar, a abraçar, Deus. Nos ajude nesse lugar, nos torne essa família e nos dê esse coração em nome de Jesus. Eu falei pra vocês que eu fiz parte, sempre fiz parte do corpo de Cristo. Isso não significa, gente, que tive uma vida perfeita, não, não quer dizer que eu errei, falando que eu sempre estive inserido no contexto de igreja. Esses dias eu fiz um atendimento, não só esses dias, mas muitos outros, já fiz atendimento de uma pessoa que não é daqui. Ela é recém-chegada em Joinville, está aqui há pouco tempo, está se inserindo em nosso meio, e ela não foi o primeiro atendimento e provavelmente não será o último, porque Joinville é uma cidade que abraça a gente de todos os cantos. Não é, Vitória? Nós fazemos parte do mesmo canto. Eu não sou daqui, gente, também. Então, eu sei o que é receber uma pessoa que não é dessa terra. Diego, Thalita também não são daqui. Quem não é daqui de Joinville, quem vem embora para cá, quem é de outra cidade, a gente fica meio perdido, é tudo muito novo, o povo é diferente, a igreja não era minha, os meus amigos não são os mesmos, a comida não é... Gente, tudo muda. Eu sei o que é isso. Então, eu atendi alguém, aconselhei, oramos juntos naquele momento. O que isso tem a ver, Diego? Porque eu estou falando que eu sempre atendi, sempre recebi alguém, porque eu era o cara lá do Pará, sempre presente na igreja, recebendo o povo que chegava. Só que tudo mudou quando eu fui para Goiânia. Agora, eu era o recebido. Eu era o cara que chegava. Mas lá, gente, a minha vida foi outra, uma antes e outra depois da igreja de Goiânia. Enquanto eu cheguei, enquanto eu não conhecia aquela igreja, era uma coisa boa, beleza, amo Goiânia. Mas depois da igreja foi outra, a vida foi outra, sim. E fiquei todos esses anos lá na igreja presbiteriana Maranata, era o nome da igreja lá em Goiânia. Por que você fala isso, Jamie? Porque eu já recebi muita gente. Só que chegou um tempo que eu fui recebido. Chegou um tempo que eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. E sem pedir um real, meu pastor pagou. Sem pedir um real, tem vezes que precisou, o presbírito da igreja pagou. Eu sei o que é morar sozinho, solteiro ali, trabalhando, estudando, e às vezes você não tem grana para nada. Eu sei o que é isso. Então, eu sei o que é você estar em um lugar que você não é dali, você fica, cara, eu estou desprovido de tudo. Eu lembro que o presbítero Edson, um grande amigo que Deus me deu lá, todo final de curso de domingo ele chegava assim, porque eu sempre saía, eu morava próximo à igreja, mas sempre ia sozinho ali, caminhando mesmo, precisava de carona. E antes de sair, ele me dava um abraço, assim, ó, Jamie, Deus abençoe, boa semana, bons estudos. E na hora que ele apertava minha mão assim, tinha uma nota de 100 ou de 50 na mão dele. Quase sempre. Fala para você pegar um lanche e precisar de alguma coisa. Gente, não era o valor monetário, era bom, era, opa, eu falei, opa, já vou comer um dogão ali, hein? Já vou pegar um dogão ali na esquina. Gente, era o cuidado, era o acolhimento. Precisou, era para comprar um arroz naquela semana, era para pagar algo na faculdade, que na faculdade eles inventam um trem do nada, toda hora tem que comprar um negócio. Me ajudou, só que não era o valor monetário. Eu nunca pedi um real, é ele enxergar o cuidado. Ele sabe, ó, o cara é novo, não é daqui, pode estar precisando de alguma coisa, vamos abençoar esse cara? Vamos. E foi assim, dessa forma, que eu fui acolhido. Eu, de fato, tive uma família em Goiânia, gente. No meu casamento, veio pelo menos umas 30 pessoas lá de Goiânia. 1.500 quilômetros daqui. A maioria dos meus padrinhos são de lá. Eles vieram, pagaram, não ganharam um real, só vieram, vieram gasto. Vieram ser meu padrinho aqui, João em Vila, há quatro anos atrás. Vários, meu pastor, que é lá de Goiânia, que fez meu casamento aqui, e são amigos até hoje. Teve um tempo que eu estava, teve um tempo, não, ainda estou em Joinville, mas em 2021 eu estava numa profunda crise pessoal. Sim, passamos crises. Aqui em cima, ministrando, pregando, e os B.O. aqui atrás acontecendo. Em 2021 eu estava com muita crise pessoal, eu não estava afim de ficar em Joinville, eu não estava afim de liderar a atração, eu não queria ficar com ninguém porque não estava bom, estava em crise, de existência, de tudo, e meu aniversário, inclusive, 12 de maio, de repente, do nada, tu anota no teu celular aí, 12 de maio, do nada, 12 de maio, está chegando, mês que vem, e era meu aniversário em 2021, e a Sarah falou, hoje ele me quer comemorar, quer fazer, eu falei, cara, cara não, amor, eu não quero fazer nada, não, mas a família, eu não quero fazer nada com ninguém, família, eu não quero ver ninguém, o meu sogro, o pastor Tiago, eu não quero ver, pode pastor, qualquer um, pastor quiser colocar aqui, eu não quero, porque eu não queria estar com ninguém, parece que eu não sentei na mesa, parece que eu não me permiti sentar na mesa, partilhar o coração, partilhar o pão, partilhar experiências, o que ela fez? a Sarah, eu estou com um grupo de amigos do discipulado, e alguns estão aqui, acharam uma passagem, me enviaram para a Goiânia, por quê? Goiânia é um lugar que eu tinha mesa, que eu tinha acolhimento, que eu chorava, que me ouviam, que me abençoavam, e a surpresa do aniversário foi, você vai para a Goiânia, fui para a Goiânia em 2021, passei meu aniversário lá, porque eu não queria estar aqui, e foi um tratamento de Deus, me ouviram, tive um tempo com meus pastores, revi alguns amigos, e lá foi uma cura, e quando eu voltei, eu permiti sentar nessa mesa, hoje eu quero passar, gente, enquanto Deus não mandar, eu quero dar tudo de mim aqui nesse lugar, em Joinville, na igreja, na atração, porque é o tempo dele para mim, é a mesa que ele tem, então eu quero entregar tudo, eu quero derramar tudo, gente, eu quero dar a minha força, a minha energia, meus recursos aqui nessa mesa, chamada Joinville, igreja dos filhos, atração, porque esse é o tempo de Deus, para a minha vida aqui, essa é a família que eu estou inserido, então teve um tempo, que eu não me permiti sentar na mesa, não é que faltou acolhimento, muitas vezes você não está nem à vontade, você não abriu o coração, eu quero falar para você hoje, abra o seu coração para você sentar na mesa, de repente você está deslocado aqui, agora, de repente é para você essa mensagem, ah, ninguém me visitou, ninguém, cara, abre a boca, deixa eu dar uma dica, abrir a boca ajuda em muita coisa, porque às vezes a gente não sabe que a pessoa está mal, tem que falar, não tem como adivinhar, ó cara, estou mal, pode me visitar? Posso, vamos lá, os corajosos aqui, que pagam alguma coisa para mim de vez em quando no café, é gente, é bom, é bom pagar alguma coisa, é só ligar, oh mano, pode? Posso? Vamos, amém, glória a Deus, mas se a pessoa não fala, não tem como saber, o que você quer falar com isso, Jamie? Que essa mensagem pode ser uma resposta de Deus para a sua vida, essa mensagem pode ser um convite falando, vem e senta à mesa, vem porque na mesa do Senhor tem cura, na mesa do Senhor tem vinho e tem pão, na mesa do Senhor tem cura, você pode assentar, você pode ser sarado, você pode ser envolvido no corpo do Senhor, você pode ser, sabe, você pode ser aconchegado a essa mesa, você pode ter um abraço, um peito para chorar, um ombro, você pode chegar, bem-vindo à atração, bem-vindo a esse lugar, onde tem mesa do Senhor, onde tem vinho, e onde tem pão nesse lugar, para você.